Você está aproveitando bem a sua vida? Você é alegre? Você tem alegria na sua vida? Para a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa estar presente, aqui, agora, encorado, porque senão a gente se distrai. Então a minha pergunta para você é, no seu dia a dia, nas suas tarefas diárias. Você está presente? Ou você está tentando superar o obstáculo que é o presente para chegar num futuro, numa coisa que você quer alcançar lá na frente? Ou você está pensando no passado para conseguir alguma coisa no futuro? Se você faz isso, a sua base de construção, de criação, ela está instável. As estruturas da sua vida estão instáveis, porque na verdade a gente precisa estar presente para saber o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. E quando eu estou presente, eu sou mais criativa, porque eu estou vivendo esse momento, só esse momento. E quando a gente vive só esse momento, a gente trabalha melhor, a gente ama melhor, a gente vive melhor. Porque o presente, ele não se separa da vida, ele é a vida. Então como é que você está lidando com a sua vida? Você está aproveitando a sua vida, cada minuto da sua vida, cada segundo da sua vida? É muito importante isso. Você deve ser, ou tentar começar a ser o observador de tudo que te acontece. No momento que a gente observa, a gente sai dos registros passados. E quando a gente sai dos registros passados, a gente tem condição de viver coisas novas. Porque senão a gente fica reeditando o tempo todo as mesmas situações de formas diferentes, mas geralmente ainda piores. E isso só nos causa sofrimento. A vida é de quem gosta dela. Você já deve ter ouvido isso, é uma sabedoria popular. Mas é a pura verdade. Porque se você dá oportunidade para a vida te mostrar novos horizontes, para você se abrir para novos olhares, isso pode fazer uma diferença absoluta no seu dia a dia. E você vai começar a tratar a vida com mais gentileza, com mais amor, com mais paixão. E isso vai te dar força e significado para você levantar da cama de manhã. Porque todo dia pode ser um grande dia e só dá para ser se você se abrir para o novo. E para você se abrir para o novo, você tem que gostar da tua vida. Você tem que dar essa oportunidade para esse presente, para este agora. Mas para você fazer isso, você tem que virar um observador da vida. E o observador é mais ou menos como se você sentasse em uma plateia, em um teatro e observasse a sua vida. Quando eu estou em um lugar, em uma reunião, quando eu saio com amigos, quando eu estou trabalhando, eu observo o que está acontecendo. o que está acontecendo com o outro, como é que ele está se portando, o que está sendo dito, o que o olhar do outro está me falando, quais são as sensações que eu tenho à minha volta, se tem passarinho cantando, se tem... qual é a luminosidade. Tudo isso são chaves que você deve e pode utilizar o tempo todo na tua vida. Eu uso. E lidar com o que você tem agora, porque é a única coisa que existe. Nada mais existe. O passado já passou. Passado. Né? Não precisa se reeditar. E o futuro... Desculpa, mas... Assim, você não tem controle sobre ele. Pode acontecer qualquer coisa. Daqui a um segundo, tenta viver aqui agora. Ou, pelo menos, se dê a chance de fazer isso durante um período longo, algumas semanas, para você poder avaliar. Então, a base mais segura, a maneira mais fácil de você chegar na sua alegria diária, os pequenos detalhes, é você observar. É você ser observador da sua vida, do seu presente. Observador no agora. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho